Começar falando de algo bastante recente, você que é um assistente deste canal Habitalk, em breve verá uma cobertura muito legal que eu fiz do vídeo Dia dos Pais, porque no Dia dos Pais, que foi um domingo aqui, foi o dia que aconteceu o show do Kiko Loureiro em Porto Alegre. Então eu fiz uma pauta diferente e levei minha filha e meu pai para o show do Kiko. Vocês vão ver isso, acho que vai na segunda-feira. E eu queria já começar falando, porque é uma turnê bastante pontual do Kiko, trazendo principalmente a carreira solo dele, os álbuns instrumentais. Em São Paulo eu vi vídeos muito bons que contou com o Luiz tocando. Conte para nós como foram os bastidores, desde convite até execução dessa noite memorável para quem lá estava. Ah, então, é o seguinte, a gente, na verdade, primeiro houve uma conversa, né, para eu fazer alguns shows da turnê, mas aí não deu certo e aí ele acabou me convidando para eu fazer a participação, né, ele e o Paulo, né, me convidaram para fazer essa participação lá em São Paulo, né, e tocando a North to Say, e aí eu fui lá e foi muito legal, fazia 25 anos que a gente não entrava no mesmo palco, né. E uns belos anos que não se viam também. Exato. Porque a última vez foi quando você estava carequinha. Uns 10 anos, vai, que a gente não se via. Então, foi bacana, assim, foi um registro legal, né, o público curtiu, a gente curtiu, foi uma noite bacana, assim. Foi, foi legal. E deu um belo vlog, né, do nosso canal, o pessoal curtiu. Bombou lá o vlog, né, aliás, a gente só tem postado o vídeo que está bombando no canal. Ô louco, bicho. Um detalhe do vlog que eu acho muito legal, é isso que é bacana aqui, a Fernanda, como está sempre ali, né, acompanhando de perto, é aquele sorriso do Luiz, assim, após a primeira passagem de som, é um negócio muito genuíno, né, porque como você mencionou, né, Luiz, parece que tocaram ontem, né, um show da turnê do Fireworks, e esse sentimento, assim, é um negócio muito louco, né, cara, imagina, 25 anos depois, e parece que, pô, estavam tocando ali semana passada, né. Exatamente, isso é uma coisa que a música faz, né, é impressionante, assim, porque, assim, todas as vezes, né, que rolou isso, né, quando eu toquei com o Paulão do Fireworks, depois de um tempo, né, cara, parecia que a gente estava no show do Fireworks, sabe, quando voltou, fez a turnê do Reunion, parecia que a gente nunca tinha saído do palco, né, quando eu toquei com o Rafael, depois naquela, né, naquela volta, né, na turnê do Reunion também, na hora que eu olhei pra ele no palco, falei, caramba, cara, parece que a gente está na turnê do, sei lá, né, do 96, e com o Kiko foi igual, cara, foi igual, você sobe no palco ali, a hora que começa aquela música ali, aquele riff e tal, o negócio que eu acho que hoje em dia a gente está melhor, né, daqui aquela época, né, eu acho. Pelo menos estão se ouvindo mais, né. É, exatamente, exatamente. Mas, é, é, né, para o público hoje em dia ver, a gente ouvir, né, a gente tocando essas músicas, né, a nossa parte ali está muito melhor executada, né, hoje em dia. Mas a última vez que você falou com o Kiko foi naquele vlog do Angra, lá do quarto do hotel? Foi, foi, foi. Pessoalmente, sim, né, porque você falou no WhatsApp. É, a gente, algumas vezes, se falou e tal, né. Porque depois teve o lançamento do livro, ele participou, ele fez uma participação. E quando o Angra faleceu também, a gente se falou, ele me ligou e tal. Tem uma declaração dele lá no livro, né. No livro, é. Legal. A gente se falou. É, John? Realmente fazia, né, 25 anos. E aí E aí E aí